Descalça Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai formosa e não segura, descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Descobre, toca a garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela a graça tanta, que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura, descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai formosa e não segura, descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai formosa e não segura, Leonor pela verdura. Vai formosa e não segura. Vai formosa e não segura. Obrigado.